Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, aqui quem fala é Gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de GTA e dessa vez trazendo o novo modo que a Rockstar liberou hoje na terça-feira, vocês vão estar vendo o vídeo na quarta. Mas é o modo Deadline ou como foi traduzido para o Brasil, é o modo do Rabo Quente. E de Rabo Quente, eu e o Starbuckita, não é verdade? Por que eu? Porque sim, estamos aqui, vamos botar aqui, já botei pronto pra jogar, basicamente consiste em aquela corrida do Tron de moto que teve, a gente tentou gravar, chamar outras pessoas pra gravar, no caso o 1 e o 2 que precisa de 4 pessoas, as pessoas não quiseram, a verdade é essa, então vai eu e o Starbuck aqui mesmo, vai ser um X1. A palavra, cruzão hein? Ai! Começamos bem, começamos bem, mas vamos lá. Bom galera, são 6 vidas, vale lembrar que são 6 vidas por rodada, ou 5 minutos cada rodada. Não! Eu ainda vou conseguir fazer a intro dessa porra, mas beleza. Seis vidas, 5 minutos por rodada, 2 rodadas, quem ganhar as duas, é o vitorioso do Rabo Quente. E aí Starbuck? Ah, fazendo merda, vai, 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 vai vocês já perceberam. Inclusive ele foi pro caralho agora, nem posso tocar no meu próprio rastro, no meu próprio rastro. Você tem esses Power Ups que fica na pista, é um Power Ups de Bust, um Power Ups de... Ai, mano! É um Power Ups de Bust, um Power Ups que você dá esse pulinho que vocês viram aí no vídeo, e tem um outro Power Ups que deixa o tempo mais leito, então você consegue fazer outras manobras por assim dizer. Ai! Ah, mano, vagabundo, cara! Eu joguei já, galera, o outro... Dois, que é com... Mano! Eu tava com um negocinho de tempo, deu pra me esquivar do teu rastro, tu vai ver no ruim. Opa! Problem, sério? Tá bom. Depois eu tenho. E com quatro pessoas fica muito mais divertido. Eu tava até comentando com o Starbuck que... Que esse é o... Esse modo ficou mais digno até do que a própria corrida que tem no jogo do Tron, de moto, de moto de luz. Que esse é o... Ai, mano... Ué! O que foi essa... esse... Caiu nós dois! Vai morrer os dois! Essa é muito bocão! Ah, trouxão! Não! Ai, safado! Iiiiiiii! Apertadíssimo, jovem! Caiu! 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 Ai! Hã? Sabe uma motoca explodindo aí? Cala a burra! Tem que se donar, seu bosta! Ah, também vale lembrar, galera, que a moto também tá pra vender, tá? Custando aí seus dois milhões de duzentos e vinte e cinco mil. Mas como... Eles próprios informaram, e agora vocês acham que o Vigia passar possivelmente... Não! Ah, então maravilha! Como eles mesmos informaram... É... A moto comprada, né, pra o... Pra jogar no modo online... Você... Ela não tem o rastro de luz... Que pena, né, sério? Bacana passar na cidade, assim... Diga aí... Pegar aqueles caras enchendo o saco, tá ligado? Pois vamo lá! Vamo agora pra... Segunda rodada... E... Obviamente, galera, eu vou tá tentando trazer mais gente pra jogar... E... Pra ficar uma coisa mais divertida... É... Eu quis gravar agora... Pra dar uma introdução a mais... E mostrar... E... Na verdade, porque eu não tenho vídeo pra amanhã... No caso hoje... Que vocês acham no vídeo hoje... Então... E eu não queria... Assim... Vídeo tem! Eu não queria repetir... Ah, vagab... Eu não queria repetir o vídeo que... Que já tem... O mesmo estilo de vídeo... Caralho! Que chato, mano! Não fiz nada! Me arrependi... Me arrependi... Me arrependi ter chamado ele pra gravar... Olha isso, velho! Que chato! 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 Fugindo de ninguém, não. Caralho! Caralho, mano! Olha ele encostando em mim, olha ele encostando em mim. Nós dois! Ah, zuc... Eu me sacrifico só pela zoeira. Eu morri, mas valeu a pena. Você vai ver no vídeo como a morte foi legal. Caralho! Ai, vai ficar essa brincadeira agora de... Tá correndo ao redor do amiguinho. Ixi! Opa! 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 Foda-se, foda-se! Opa! Ganhei! Tinha que ficar naquele círculo amarelo ali. Sim, mas tu saíste. Mas tipo, você podia sair e voltar rápido, tá ligado? Ficaste mais tempo lá fora, eu não fiquei. Problema, o jogo desse que eu ganhei. Essa rodada, não importa. Eu não sei como é que vai ser, não sei se agora vai rolar um desempate. Vai rolar o desempate, porque se você ganhar o primeiro, você ganha o segundo, então rola o desempate. É o que parece, né? Era pra eu ganhar, porque eu sou... Foda-se. Desculpa, não tem cota pra... No GTA, tá? No GTA também, pelo que me conste, não tem cota pra... Porque tem probleminha. Opa! Olha, dá pra mudar os filtros, tá? Ah, eu acho que eu vou me ferrar no que eu vou fazer agora. Mas dá pra você jogar a câmera pra cima, assim. E você aí? Arrombado pulou! Não, eu não pulei. É que deu que... Que deu que tu passaste pela minha... Caraca! Pelo meu facho. Eu passei pelo teu facho? Foi! Que merda! Esse pulo, galera, eu não sei pra que serve, porque eu já tentei pular por cima do... Do rastro do amiguinho e nunca deu certo. Arrombado pulou. Arrombado pulou. Vai caramba! Arrombado pulou. Quem? Caramba! Não, 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 não... Pules! Aaaaai! Só que você ainda... Tava no limite ainda... Tava fantasma ainda... Eu vou tentar pular... Ah, dá pra pular. Foda-se. Não. Foda-se. Ai, tá ligado que a moto não freia, né? Já percebeu isso? Não. Não. Foda-se, que babaca, mano. Ah, ele tá pegando todos os brushes. Foda-se. Foda-se. Mano. Caralho, bicho chato da porra. Vixe, tio. Ah, vai se danar, mano. Vai. Vai se lascar. Foda-se, foda-fucker. Caraca. Fique de perrar, meu irmão. Não, não, não. Perdi, né? Fazer o quê? Pedros acontecem. Está bom, que chato da porra. Está bom, ganhei 27 mil. Tu ganhou quanto, chato? 43. Além do mais... E um olho roxo. O jogo está pagando bem, tá? Então, fica a dica aí. Para quem quiser jogar o novo modo. Está divertindo pra caralho. Dos modos que a Rockstar estava trazendo para o GTA, eu acho que esse é o segundo modo que eu mais me divirto. O primeiro foi Gatomia. Então, já vou botar... Vamos botar outro aqui, Starbuck. Uhum. Ah. Beleza? É fim de passar vergonha. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. A gente volta num próximo. Beleza? Se despede, Starbuck. Falou, eu não passei vergonha. Que seu bosta. Beleza, galera? Seu bostinha. Aquele abraço, aquele beijo. Falou, falou e eu fui. Falou.